A consulta pública sobre a concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá começa a partir do próximo dia 9 de outubro. O Jornal da Manhã já tinha adiantado no começo da semana que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, tinha aprovado a realização do procedimento. Só faltava definir o prazo em que a iniciativa seria realizada. Agora, o órgão federal informou que a sociedade em geral poderá participar da consulta entre os dias 9 e 22 de novembro. Esse, aliás, 9 de outubro e 22 de novembro. Nesse período, a população poderá consultar os documentos técnicos e jurídicos do projeto e também enviar contribuições. O modelo de concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá prevê que a iniciativa privada faça investimentos de dragagem, derrocagem, sinalização, batimetria, programas e também monitoramentos ambientais. O projeto, que está em andamento na ANTAC, é a primeira proposta de concessão de canal de acesso portuário do país. Ela prevê que o prazo contratual previsto seja de 25 anos. O objetivo é ampliar o calado no canal da Galheta, que tem cerca de 22 quilômetros e dá acesso ao porto de Paranaguá, no litoral do estado. Hoje, a profundidade máxima para a entrada de navios é de 12 metros e 80 centímetros. A previsão da administração dos portos de Paranaguá e Antonina é passar para 13 metros e 30 centímetros, ainda na fase de implantação, e chegar a 15,5 metros após a concessão. A concessão foi incluída no Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, do governo federal, a previsão de um total de 5 bilhões de reais em investimentos. Os estudos para a concessão do canal estão sendo realizados pela empresa de planejamento e logística, a EPL, que é ligada à União.